Fala aí, peço a vocês, sejam muito bem-vindos a mais vida com o Sérgio Nome, sem enrolação. Chega de Copa do Mundo, chega. Acabou, não ganhamos, mas eu gosto de futebol. Talvez você também goste, óbvio que eu fui muito influenciado pelo sucesso, glória do meu time, com muitos títulos, o Vasco, obrigado. Eu sou muito feliz, pouco sofrimento e muita alegria sendo vascaíno, né? Então é isso, mas eu gosto de futebol, queria ter ido até essa Copa do Mundo, não foi por questões de tempo, mas também assim, estava muito caro. A gente já vai ver quanto custou aqui. Então, cara, eu acho que eu praticamente não conheço ninguém que foi até essa Copa do Mundo. Mas, porém, contudo, entretanto, a próxima Copa nos parece possível. Porque será realizada de uma nova forma, mais barata, num país que dá pra visitar. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, baseado numa matéria, se é possível, quanto vai custar, quanto você tem que juntar, quais são os investimentos. Não é nenhuma recomendação, mas vou mostrar tudo isso. Mas antes, me diga aqui nos comentários a seguinte questão. Você gostaria de ir pra Copa do Mundo? Ou você acha um desperdício de dinheiro? Me diga nos comentários. Pra quem participar domingo que vem eu vou sortear esse, que é o melhor livro de todos, Os Segredos da Mente Milionária, mais um caderno exclusivo do canal. Pra participar desse sorteio que eu sempre posto aos domingos no meu Instagram, me siga lá. Pra participar, basta deixar nos comentários. Sim, eu gostaria de ir pra Copa ou não. Eu tô cagando pra isso. Me digam nos comentários. Sem enrolação, então. Então, como assistir a próxima Copa do Mundo? É sobre isso que a gente vai falar. Então, o Brasil foi eliminado. O sonho do Hexa foi adiado pra 2026. Calma, galera. De 70 a 94, a gente também ficou sem título. Não dá pra ter toda hora. São muitos países. Agora teremos mais países aí. Então, calma. Perdeu. As últimas Copas foram ruins. Óbvio que é muito fácil pra mim falar isso, porque eu já vi o Brasil ser campeão mais de uma vez. Não no lugar, né? Vi pela TV. A próxima eu estarei lá, tá? Mas eu acho que assim, o Brasil perdeu. Na próxima tem chance. Calma. Vários países vão ganhando. Eu acho que a próxima é a nossa. Por isso até que eu já vou me esforçar. Então, fomos eliminados. E saiu uma matéria recentemente aqui. Dá pra ir à Copa do Mundo investindo menos de mil reais? Então, eu peguei essa matéria. Vou mostrar pra vocês. E depois... Eu vou falar qual o grande erro dessa matéria e qual o erro que as pessoas estão deixando passar aí, não estão percebendo, e muita gente não vai pra Copa por causa disso. Presta atenção no que eu vou falar. Então, já pode preparar a sua mala, pode comprar essas malas, meio maluca aí, de jogador de futebol. E conforme eu disse pra vocês, o problema do Catar foi o preço. Então, segundo algumas estimativas aqui, o custo pra quem foi, foi de 52.180 reais. Esse foi um cálculo que fizeram, tá? O custo pra quem foi nessa última, 52 mil. A galera que eu ouvi falando que foi, que postou e tal, me disse 100 mil reais. É isso aí. Passagem. Hotel direitinho, durante a Copa. Meia dúzia de jogos. Teve gente falando em 100 mil reais. Tanto que muitas empresas, eu que já tava indo na Coca-Cola, sei como é que as empresas fazem durante a Copa, mandam funcionários, fazem premiações, você ganha uma premiação, vai pra Copa. Eu nunca conseguia ir pra Copa assim, mas conheço pessoas que já foram. Muitas empresas que dão Copa do Mundo pra galera, nessa não fizeram isso. Porque foi muito caro. 100 mil, você dá um carro. Não sei que carro com 100 mil, mas dá um carro. Então, essa Copa, vocês precisam entender, foi muito caro. Foi um ponto fora da cor. Foi caro pra fazer e foi caro pra quem também foi. E tem que entender aqui, né? Quer dizer, a gente teria que sair do Brasil pra ir pro Catar. É uma viagem longa, cara. Tem menos gente do que normalmente pra outros destinos maiores com voos regulares. Então, aqui em vermelho eu coloquei pra vocês o Catar. E a próxima Copa, aí que é o pulo do gato, será realizada nos Estados Unidos com uma novidade. Então, a gente tá falando de sair do Catar. Pô, longe, esquisito. Poucos hotéis. Isso foi um problema também, tá? A disponibilidade deles não era interessante. Tanto que parece que colocaram navios de cruzeiro ali perto, mas não adianta. Agora, Estados Unidos, meu irmão, o país já recebe gente pra cacete. Cheio de hotéis, cidades próximas. Então, vai ter o jogo numa cidade, tem a porrada de cidadezinha em volta, cheio de hotel, a estrada é boa. Eu me animei demais pra ir pra próxima Copa, tá? Então, vamos lá. A próxima Copa é prevista pra ocorrer ali em junho, entre junho e julho, como foram as outras Copas. Essa que foi um ponto fora da curva. E esse é o pulo do gato. Estados Unidos, Canadá e México. É a primeira Copa que será sediada em três países ao mesmo tempo. Se eu não me engano, já tivemos uma em dois países. E com uma mudança. 16 seleções a mais. Então, teremos 48 participantes na próxima Copa. Três países sediando e 48 participantes. Aí você também tem que decidir, bichão. Você vai querer ver no Canadá, no México, Estados Unidos? Ah não, eu tenho dinheiro pra caralho. Pode ver nos três. Mas eu tô fazendo uma conta aqui, papai com mamãe, pra quem tá a fim de ir nos Estados Unidos. E pra isso, as estimativas que nós pegamos foram dólar a 5,40, viagem para um único país assistir a três partidas, alimentação e hospedagem intermediária. Tudo isso gerando em torno de 35 mil reais. Depois eu posto esse material aqui, a matéria tudo lá no nosso grupo do Telegram de renda fixa, porque tem mais a ver com renda fixa, o que a gente vai falar aqui. Então, depois eu posto essa matéria lá. Então, vocês viram aí, dólar 5,40, jogo no lugar, três partidas e alimentação estadia intermediária. Pô, Charlão, com 30 pau, eu vou comer o bife de ouro? Não, caralho, não vai comer o bife de ouro. Acabei de falar, é uma alimentação intermediária. Também não vai ficar só comendo chipotle lá, que, porra, aquilo ali entra fácil, mas na hora de sair, quem conhece sabe que é muito temperado. Chipotle, ela cria um vulcão aquilo ali. Entendeu? Então, é uma questão intermediária. Então, vamos lá. É possível ir para a Copa com menos de mil? Vamos ver aqui. Ou até 500 na faixa? Vamos lá. Então, segundo essa matéria, caso você guarde 600 pratas por mês e coloque no tesouro, em 48 meses você terá os 36 mil reais necessários para ir para a Copa do Mundo. Então, recapitulando. O número mágico, mas a gente ainda vai ver muita coisa aqui, tá? O número mágico hoje está girando em torno de 600 reais. Poxa, lá é um baixo, né? Sim, porque falta muito tempo. Qual o grande problema? A pessoa vai ver esse vídeo aqui, faltando um ano para a Copa, pô, vou juntar 600, não vai dar para nada. Então, eu estou gravando esse vídeo durante a Copa para falar que dá para ir para a próxima se você juntar agora, voltando aqui na mesma tela, então, os 600 reais, tesouro Selic. E por que eles escolheram o tesouro aqui? Uma variação menor. Você corre um risco menor de ter algum tipo de problema. É risco país. Então, ele não vai te dar uma rentabilidade absurda, como uma renda variável poderia dar, mas também não vai chegar na hora da Copa, pode estar valendo metade. Então, o tesouro Selic foi escolhido por isso. A gente olhando aqui, o rendimento de 600 reais após 48 meses, com todos os aportes, chegaria no tesouro Selic a 36.174,87 reais, comparando aqui, por exemplo, a poupança seria 34.560, tá? Temos outras opções, mas o tesouro Selic, vou bater nessa tecla de novo, foi escolhido aqui porque ele está 13,75% ao ano agora, é um bom rendimento, bate a inflação, a Selic pode subir um pouquinho ou pode continuar nessa faixa por mais algum tempo. Então, a renda fixa aqui, ela está atrativa no curto prazo, especialmente em títulos atrelados a juros e inflação, mas a gente está deixando o Selic aqui e não o IPCA, depois a gente pode discutir em outro vídeo, tá? Mas nesse caso, é isso que a gente tem como padrão. Então, um tipo de investimento é como se fosse uma caixinha lá que você vai colocar 600 reais todos os meses e lá na frente você terá, né, os seus 36 mil pra ir pra Copa, tá? Vou relembrar vocês. Então, o torcedor também precisa considerar aqui, a gente falou de estadia, alimentação média e tal, mas é importante que você considere gastos de hospedagem, alguma coisa extra ali, um imposto do hotel, alguma coisa que você vai querer comer a mais, se você está afim de dar um pulinho em outro país, a questão do tipo de ingresso que você vai escolher. Então, segunda matéria, a melhor opção dada todas as condições está no Tesouro Selic. A gente poderia discutir um IPCA dependendo do prazo, você teria que receber ele antes, porque se você deixar lá pra frente você pode tomar uma marcação a mercado, mas simplificando, 600 reais te dariam os 36 mil. Calma que no final desse vídeo eu vou jogar uma bomba aqui acabando com a alegria da galera, tá? Ações e fundos imobiliários não são recomendados para este tipo de planejamento. Não funciona. Por que charlão não funciona? Vamos lá. Vamos imaginar que a gente falou aqui da Selic, Tesouro Selic, você vai botando ali. Aí você não gosta de tesouro, você gosta de fundos imobiliários, por exemplo, que é meu caso, eu gosto. Qual o problema de você botar em fundos imobiliários? Vamos imaginar que você colocou ali, todos os meses, 600 reais. Faltando seis meses pra Copa, próximo de você tirar o dinheiro, o governo passa uma normativa aí, achando o rendimento dos fundos imobiliários em 50%, as cotas caem em 30%. Cara, você vai estar lá com seus 30 e poucos mil, de repente, esse valor despenca. Por quê? Porque é renda variável. Então, o tempo inteiro isso vai estar variando. E aí, se, por acaso, cair muito, antes de você precisar do dinheiro, você está ferrado. Então, normalmente, objetivos de curto prazo, muito certinhos assim, você precisa atuar utilizando a renda fixa. Não servem ações, não servem fundos imobiliários para este tipo aqui. Não serve esse tipo de investimento. Mas caso você insista nisso, numa estratégia com FIIs, o que a pessoa poderia adotar? Até porque os FIIs realizam os rendimentos regulares, funcionam muito bem, podem lembrar o funcionamento de certos títulos públicos, mas não são, não são investimentos de renda fixa. Lembrem disso. Ok? Não há garantia de manutenção do rendimento ao longo do tempo. As cotas oscilam todos os dias e não é possível ter uma certeza do rendimento futuro. Então, dito todo esse disclaimer aqui, eu tenho um vídeo explicando como receber um salário mínimo, quanto você tem que investir, e nós também calculamos, baseado em algumas matérias de analistas, se você investisse todos os meses em FIIs, quanto você teria até a Copa. Então, caso você escolhesse os FIIs da matéria e fizesse aporte em um fundo de cada todos os meses, você precisaria investir R$892,00, que renderiam quase R$8,00 por mês. Então, nós pegamos aqui alguns fundos imobiliários, vamos só que você escolhesse esses fundos, não é nenhuma recomendação, que você resolvesse comprar uma cota de cada um desses fundos aqui. Então, todos os meses você vai comprar BRCO R$99,00, BTLG, XPML, BRCR11, VISC11, você vai lá comprar nessa tabelinha verde aqui, você vai comprar um fundo desses todos os meses. Isso vai dar os R$895,00, mais ou menos, arredondando. Então, todos os meses você vai lá e coloca R$895,00. Pá, 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 essas cotas vão oscilar, você vai se assustar, mas tudo bem, vamos só que você coloque isso. Está aqui uma tabelinha, tá? Se você colocasse R$895,00 todos os meses, nesse juro médio aqui que eles pagam nesses dividendos, em 36 meses, caso você reinvestisse esses dividendos, você teria quase R$40,00. Então, vou recapitular. Se você estiver pensando no tesouro, R$600,00 por mês, ali você vai conseguir R$36,00 até a copa. Caso você resolva investir em fundos imobiliários, que não é o recomendável para quem quer algo assim, mas você é maluco, você não escuta ninguém, você pode investir R$895,00 por mês em vários fundos imobiliários, e isso, em 36 meses, vai te dar quase R$4,00,000. Tem muito tempo, eu vou falar mais sobre isso, foi só para dar um overview, e agora vem o grande problema da história. Quando fizeram essa matéria aqui, quando muita gente acaba fazendo alguns estudos, eles ignoram um ponto muito importante, o valor do dólar. Então, vamos imaginar o seguinte, isso aqui foi calculado com o dólar para R$5,40,00, certo? Ok. Vamos imaginar que esse governo fez uma merda muito grande, é difícil imaginar isso, mas vamos imaginar. E o dólar foi para R$7,00, tá? Os seus R$36,000, não vão conseguir comprar dólares suficientes para você ir para essa viagem. Então, para quem quer muito ir, muito, poxa, ela não gosta de futebol, é a minha copa, a próxima, é nos Estados Unidos, é fácil ir. O ideal, o ideal, é que você comprasse também aos pouquinhos alguns dólares. Já visse a sua passagem, comprasse, resolvesse o hotel, o grande problema de você deixar isso aqui para cima da hora, é que você pode se organizar direitinho, conseguir os R$36,000, porra, conseguir, a copa é minha, caralho, é essa, e aí o dólar está R$9,00. O que vai acontecer? Ah, mas se o dólar tiver R$3,00, pode acontecer também, por isso que eu falo, investimento, cara, oscila para cima, oscila para baixo, tem várias variáveis, com o tempo vocês vão entender tudo isso. Então, dá para fazer com tesouro, dá para fazer com fundos imobiliários, mas não é algo recomendável, porque pode dar problema. Agora, cuidado, porque se o dólar disparar, essa conta aqui pode não servir, então você tem que ter outras formas de planejamento depois, eu posso falar melhor sobre isso, até como investir lá fora já em dólar, para não correr esse risco. Gostei, Dedé, vou fazer um vídeo desse em dólares também, antes de embora, me diga aqui nos comentários se você pretende ir à Copa ou não, ou se você acha desperdício, você pode até fazer aqui esse, fazer essa estratégia e não ir para a Copa, ficar com esse dinheiro rendendo para sempre, me diga nos comentários se você pretende ou não, para quem participar domingo veio sortear isso, que é o melhor livro de todos os segredos da Mente Milionária, mais um caderno exclusivo do canal, e se gostou, curte o vídeo do canal, ative-se e até a próxima.